Nesse momento que nós estamos vivendo um grande volume de chuvas, existe uma preocupação com a segurança, principalmente relacionada a enchentes e áreas alagadas. Primeiro ponto gente, energia elétrica e água não combinam. Então sempre ficar o mais distante possível de um ponto que possa estar energizado. E se você mora ou trabalha em um imóvel que está sujeito a alagamento, primeiro ponto, começou a subir água, desligar a energia elétrica da sua residência. Você vai lá no padrão, desligar o disjuntor, para que? Para correr o risco de você não sofrer o choque elétrico, não danificar sua instalação ou danificar alguns dos equipamentos. Se possível retirar todos os equipamentos da tomada e colocá-lo no lugar mais alto possível, para que no caso de inundação esses equipamentos não sejam atingidos e você não perder esse patrimônio que é de cada um de vocês. Ao retornar para sua casa após a água baixar, o que você faz? Primeiro confere se a energia estava desligada. E antes de religar, você chamar um eletricista para verificar toda a instalação da sua casa. Porque a água, ao entrar dentro dos eletrodutos, que é aquela mangueira onde passa a tubulação, onde passa a fiação, ela entrando ali pode danificar a fiação, o circuito ou algum dos equipamentos que existem ali. Então sempre chamar um eletricista capacitado e treinado para fazer essa verificação. O volume de chuvas grandes, com descargas atmosféricas, deslizamentos também, é muito importante você prestar atenção nas quedas de árvores. Se cair um galho de uma árvore em frente à sua residência, nunca tente retirar aqueles galhos, porque se houver uma rede elétrica, ele pode arrebentar os fios e esses fios ficarem no meio dos galhos energizados e você, por um motivo qualquer, não prestar atenção nisso e retirar os galhos e sofrer um choque elétrico. Áreas alagadas, afastar delas o máximo possível. E um ponto importante que muitos especialistas falam, veículo não é barco, então nunca tente entrar com seu veículo em uma área alagada, mesmo que você, ah, mas veja que a água está baixa, você não sabe se tem um buraco, se tem um bueiro aberto, então existe uma preocupação muito grande. E se você estiver em algum local que está sujeito a alagamento, você sair desses locais. E se houver um fio partido nessa região, nunca se aproximar, mas sempre ligar para o 116, para a SEMIG ou para o Corpo de Bombeiros 193, que eles vão mandar equipes especializadas para prestar toda a orientação relacionada ao conduto das pessoas. Nunca subir em telhados, porque nesse período de descargas atmosféricas, se você estiver em cima de um telhado, a descarga normalmente cai num lugar mais alto. Se você está em cima do telhado, você se torna aquele ponto mais alto e fica sujeito a receber essa descarga atmosférica. Além do risco de queda, de quebra de um telhado, são cuidados básicos necessários para a segurança da população em momentos de grandes chuvas, alagamentos, enchentes e grandes tempestades sujeitas a descargas atmosféricas. Respeito à vida, nosso maior valor.